Eu quero dizer pra vocês que eu sou filho de lavrador e lavradora. Eu sou de São Pedro dos Cacete. Nasci em São Pedro dos Cacete. A minha infância, Val, a minha infância, foi uma infância muito sofrida. Viu, Val? Vai ficar à vontade. A vida no São Pedro dos Cacete não era fácil. Eu já com meus nove anos de idade, eu já ajudava o pai nas lavouras, né? Eu apanhando arroz, já fui mordido de jacaré, sofri muito. E aí a gente veio pra Grajaú, Val. Quando a gente veio pra Grajaú, a gente vendeu tudo que tinha no São Pedro e demos a entrada aqui num madeireiro que o pai trabalhava. Eu fiquei me devendo três anos. Acordava muito cedo. A mãe fazia os cuscuz, nós pisava no pilão. Eu, de madrugada, vendia cuscuz. Mas minha irmã, na cabeça, naquele bairro ali do Sili. Aquele bairro da atriz dela. E estudava também à tarde. E a gente botou uma pequena horta ali e eu vendia cheiro verde na porta do Timbira. Ajudando no sustento da família. Então eu comecei a trabalhar, Val, com nove anos de idade. Aí, aos poucos... Aos poucos, eu fui trabalhando, fazendo economia. E consegui montar uma oficina de bicicleta. E comecei a minha vida no trabalho. Trabalhando de bicicleta. E consertando. Fiz minha economia. E foi aí que eu cumpri a minha primeira moto. Cumpri a primeira moto. E fui mototáxi. Fui mototáxi na cidade de Grajaú. Você já foi mototáxi? Fui mototáxi. Muito bem. Trabalhei de mototáxi. Quatro anos. Foi uma das profissões que eu mais me orgulho hoje. Eu trabalhei com honestidade. E consegui comprar a segunda moto. Consegui comprar a terceira moto. Comprava na motoca mesmo, as prestações. Ia pagando com dificuldade. Cheguei a ter dez motos. Dessas dez motos... Eu estou contando aqui minha história de vida. Pode ficar à vontade. É o que você conte. Dessas dez motos, eu montei uma pequena locadora de moto. Tanto eu trabalhava, como eu alugava. Os amigos prestavam serviço. E fiquei na batalha. Foi aí que eu conheci a minha esposa. E com 20 anos de idade. Me casei. E resolvi vender as motos. E montar uma autopeça de moto. Viu, Vão? Ali na Baixada do Zerrabelo, próxima à Rodoviária. Trabalhei muitos anos com moto. E depois... Eu... Entrei na vida pública. Quando foi que você entrou na vida pública? Em 2008. 2008. Na verdade, em 2004, eu lancei meu nome. Certo. Lancei meu nome. O prefeito que está fez um compromisso comigo. No qual não deu certo. E nós não demos certo e não trabalhamos junto. Saímos logo no início. Em 2008, eu resolvi lançar meu nome. Meu nome... A pré-candidato de Grajaú, pelo PT. É, não tinha nenhuma... Eu não tinha nenhum... Um apoio político, de... Políticos de carreira. Foram meus amigos. O Antônio Carlos era meu vice. O Antônio Carlos do PT, o Nabal, né? É um grande amigo meu. Que eu tenho um respeito e um carinho muito grande por ele. E a gente foi até o fim, viu? Tiramos quase 5 mil votos. Já naquela época? Já em 2008. Quase 5 mil votos. E daí, Val... Espera aí. Como é que você chegou para a política? Você já tinha intenção de ser político? Rapaz, eu não tinha intenção. Em 2004, eu lancei o nome e aí resolvi apoiar o prefeito que aí está, né? E não deu certo. Mas você apoiou, já apoiou o prefeito? Já apoiei. Em 2004, a gente apoiou. Junto com o Antônio Leal e várias pessoas. E aí não deu certo. Em 2008, eu resolvi entrar na política. E aí, ingressei na política e... Estou até hoje. Em 2008, eu tirei quase 5 mil votos, que eu acabei de falar. E quando foi em 2010... Em 2012, né? Em 2012. O capitão conversou comigo em 2010. E aí, a gente fez... Eu fiz um acordo com ele. Logo em 2010, dois anos antes. De apoiar ele para a prefeita de Grajaú. E a vaga do PT era minha. Que eu já tinha sido candidato uma vez. E o PT sempre é assim. Tem fidelidade partidária. E sempre é quem está na frente, que já foi, que é novamente. O PT tem essa vantagem. Você diz que é partido hoje. Hoje eu estou no PRB. Certo. Sim, Val. Aí, em 2012, eu apoiei o Atçuca. A gente fez aquela grande junção, ganhou uma eleição. Ganhou uma eleição. Não fiquei decepcionado de jeito nenhum, que ele fez um ótimo governo. Ele fez a cidade de Grajaú praticamente toda. Pagou os salários em dias. E... Eu acho que eu fiz a coisa certa. Quando foi, Val? Em 2016, eu lancei meu nome, pelo PRB. Sim. Lancei meu nome. E aí, o Marinaldo lançou dele. A Simone lançou dele. E aí, nós vimos que não tinha condições de ganhar a eleição. Aí, vamos juntar. Vamos. Aí, eu combinei com eles. Não, do jeito que tocava para mim, tudo bem. Aí, combinei. O Marinaldo foi vice. Apoiei o Marinaldo. E apoiei a Simone, para a prefeita. E aí, não deu para ganhar a eleição. Viu, Val? Marinaldo está te ouvindo lá de Brasília, viu? Está lá agora, mas a gente estava te ouvindo. Não deu para ganhar a eleição. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já que nós estamos falando de eleição, você vem numa escadinha danada de lá para cá, né? Isso gerou experiência para você? Gerou experiência grande. É por isso que agora, em 2020, tem um vídeo aí do Capitão me apoiando. Esse vídeo é uma programação há longo tempo, viu, Val? É porque eu já apoiei... Proveia esse vídeo para mim, por favor. Eu já apoiei todos os candidatos em Grajaú. Eu acho que nada mais justo agora que eles venham me apoiar. Eu acho que agora é minha vez. É o tiro. Tiro certeiro, viu, Val? Muito bem. E quero dizer aqui para vocês que eu não pretendo desistir da minha pré-candidatura. E quero dizer para todos os ouvintes da rádio também que eu vou até o fim, viu, Val? Eu vou até o fim. Era isso que eu ia te perguntar. Aí o vídeo, viu, Val? Está certo. Eu vou até para colocar o áudio desse vídeo aqui. Eu vou querer que você me diga o que você achou desse vídeo. De como é que você recebeu esse apoio, né? Foi um apoio, me parece que espontâneo, né? Acredito bem que foi, né? Foi um apoio espontâneo, não foi? Isso é uma combinação há longo tempo, viu, Val? É uma troca de apoios. Uma troca de apoios. Eu quero mais uma vez, através desse vídeo, né? Reforçar o apoio ao nosso companheiro Artuzinho. E ao mesmo tempo justificar. O Artuzinho já está nesta luta há mais de 12 anos, se preparando para ser um dia o candidato a prefeito de Grajaú. Em 2008, eu fui candidato. Nós tivemos aí vários candidatos. Não houve uma união do grupo e nós perdemos a eleição, coisa que nos deu um grande ensinamento. Mas em 2012, nós tivemos uma grande união e o resultado foi a vitória do nosso grupo, através do meu nome. Em 2016, nós apoiamos a Simone, né? Infelizmente, não ganhamos a eleição, mas o Artuzinho ajudou bastante. Em 2020, até por dever de justiça, é a hora e a vez do Artuzinho, que já está se preparando há muito tempo. Nós temos esse compromisso justificado pelo trabalho que ele vem desenvolvendo na cidade, se preparando. Então, neste momento, eu convoco todo o nosso grupo para que, de mãos dadas, junto com esse guerreiro, junto com essa equipe, a gente possa dar esse apoio e levar o nome dele à população e mostrar que o nosso grupo realmente tem compromisso com a cidade. E nós podemos fazer a diferença através do Artuzinho, que é uma pessoa simples, humilde, mas uma pessoa muito dedicada à população. Está aí, então. Está aí, então, a parte do vídeo aí, né? Do áudio, né? Artuzinho, como você recebeu esse apoio? Eu acho que dá um pouco cedo, né? Mas quanto mais cedo, melhor na política. Como você recebeu esse apoio aí, do Artuzinho? Esse apoio, Val, foi igual eu falei para você. Esse apoio é compromisso. Compromisso político de longas as datas, né? Eu apoiei ele em 2012 e apoiei também o grupo novamente em 2016, com esse compromisso de vir eles me apoiarem. E eu estou esperando também, esperando e até vou marcar reuniões com a candidata Simone também, que ela também em 2016, ela me prometeu que me apoiaria também em 2020. Mas eu vou sentar, vou ter essa conversa com ela. A gente vai sentar para alinhar. Entendeu, Val? E esse vídeo do Otsuka não é mais nada, nem menos de que é um compromisso cumprido. Ele está cumprindo-se, todo mundo sabe que ele é homem de palavra. Ele também prometeu que apoiaria o Marinaldo na eleição passada e apoiou. E ele sempre é homem de palavra e... Eu tenho muita fé que os outros também vêm me apoiar, para a gente fazer uma disputa, fazer igual a história, de pau a pau, né, Val? Certo. Aí eu te pergunto assim, porque o momento é político, mas eu estou vendo todo mundo se organizando, igual você está se organizando. Quem será seu possível adversário para 2020? Rapaz, eu acho que o adversário meu mesmo para 2020 é o prefeito que aí está, né? Ele será o grande adversário meu? O grande... Ele não é fraco, né, Val? Mas também não é forte, né? Eu acho que fortes somos nós que estamos andando, a rejeição também é mínima, e onde a gente está andando, nos interiores, nos bairros da cidade, estamos sendo bem recebidos. Eu agradeço pela receptividade do povo, aonde nós chegamos. E eu estou com muita fé de ganhar essa eleição, viu, Val? Val, existe alguma possibilidade de você não ser candidato? Val, essa possibilidade do Artuzinho não ser candidato, não tem, viu, Val? Não tem essa possibilidade, porque eu já apoiei todos. Não é mais do que justo que eles venham me apoiar, viu, Val? Muito bem. Eu ouvi em rede social, eu vou falar o que eu ouvi nas redes sociais, através de áudio mesmo, não vou colocar nenhum áudio de rede social aqui, mas eu ouvi dizer que estava existindo, né, um grupão chamado assim, não, nós estamos aqui para derrotar o atual prefeito, se ele entrar na política. Existe esse grupão ou você está sendo... A cabeça desse grupo será você, você mesmo. Val, o nosso grupo hoje é um grupo... Hoje nós já temos já aí 51, né, Gatti? 51 pré-candidatos a vereadores. Temos aí uns 15 pré-candidatos de nome, tipo o Remilio das Flores, tipo o Raimundo Grande, gente que tiraram 500, 600 votos. E temos também três vereadores de mandato que já está com a gente. Teve sempre e nunca saiu. Três vereadores de mandato. Tem, o Elielso, o nosso amigo Henrique Melo e o Dacizinho. E temos também o apoio do prefeito Adiçuca. Você está falando no rádio aqui que já tem três vereadores. Temos três vereadores no nosso grupo. Certo, muito bem. E o ex-prefeito Adiçuca. Eu acho que hoje nós somos o grupo maior que tem para a disputa com o prefeito que aí está. Agora, Val, se fizer uma pesquisa e o Artuzinho estiver com 5% e um candidato 35%, 40%, eu com 10%, é porque o povo não me quer, né, Val? Ah, então você, nesse caso... Ah, aí uma diferença grande dessa aí não tem como, viu, Val? Aí você não vai entrar só para entrar, né? Agora, um empate tag, a gente concorda, né? Mas eu acredito que nós vamos sair na frente nessa pesquisa, viu, Val? Eu acredito. E nós estamos trabalhando para isso. No caso de uma possível desistência, seria se você estivesse mal... Não, se as pesquisas me mostraram que o povo não me quer, eu tenho a humildade de passar a bola para outro que o povo quer. Tá certo. Artuzinho, você está com uma audiência muito forte aqui. Acho que gente de tudo quanto é lugar está te vendo aqui, né? Então, é importante que a gente faça algumas perguntas referentes também a essa carreira política aí, né? Você falou que tem três vereadores. Como é que estão as suas andanças? E por que você começou essas andanças logo agora? Cedo, cedo. Na verdade, eu ando desde 2004. Sei. Todo mundo te conhece. Todo mundo me conhece. Onde eu chego, eu sou bem recebido. E quem quer alguma coisa, tem que começar cedo, né, Val? É. Nós começamos a nossa pré-campanha já tem mais de ano. E, na verdade, já não é mais uma pré-campanha, já é praticamente uma campanha, né, meu amigo Pacino? E eu estou muito feliz por isso, Val. Muito feliz. Nossa campanha só cresce nas redes sociais. Os amigos todos aí estão postando, os outros comentando. E eu estou muito feliz por isso. Vai dar certo, Val. Vai dar certo. Eu participo de vários grupos aí. Eu vi que, quando você aceitou o convite para vir para a Rádio Cidade, muita gente ajudou na divulgação dessa... Para ouvir tua entrevista hoje, né? Eu vou fazer outra pergunta aqui. Como é que está... Você já sabe mais ou menos como é que está você com a área empresarial? Val, a área empresarial... Nós temos aí uns 15 empresários que apoiam a gente. Nós já temos empresários do ramo da soja, de autopeças, de supermercados. Que eu não vou citar nomes, mas mais na frente a gente pode citar. Viu? O pessoal do Polo Gesseiro também. Tem muitas pessoas que nos apoiam. Nós estamos lá para a campanha. Tem outros pré-candidatos também aí que também estão sendo apoiados. Mas eu acredito que daqui para a reta final, com afunilamento, eu acredito que todos vêm com oposição, né? Com oposição. E essa oposição tem uma chance grande de ser liderada pelo cabeça de chapa Artuzinho, viu? Muito bem. Vamos lá. Aqui para a gente finalizar aqui, eu vi você andando por aí, exatamente como a pergunta que eu fiz agora atrás. E as redes sociais, nós tivemos um presidente que ele foi eleito através de redes sociais. E eu estou vendo que você está trabalhando muito essa área da rede social. A rede social já está te ajudando? Já desde agora? Val, as redes sociais, isso aí é um trabalho voluntário. Eu não tenho ninguém contratado para fazer esse serviço para mim. É os meus amigos que têm a simpatia. Quem me conhece, Val, quem me conhece, sabe que eu tenho um grande coração, que eu sou amigo de todos na dificuldade, na necessidade, na hora mais precisa. E quem não me conhece, precisa me conhecer, viu, Val? Eu sou um Deus, muito apegado com Deus e acho que é por isso que está tendo essa popularidade tão grande aí nas redes sociais e com o povo da cidade e do interior. Muito bem, eu vou exatamente falar isso aqui, você vai deixar suas considerações finais, depois eu tenho aqui uma coisinha para lhe perguntar por aqui, mas o que você deseja hoje do povo de Grajou nesse momento? O que eu desejo do povo é que mude, que mude a política, mude os candidatos. Já chega, Val, tem o prefeito que está já tem 90 anos, está na hora de passar para outro, viu? E o que eu queria do povo é que abraçasse essa pré-campanha minha e a campanha e me botasse na prefeitura. Eu queria mostrar para o povo que um sertanejo, filho de lavrador e de uma lavradora, filho de lavrador e lavradora, que tem possibilidade de governar uma cidade como Grajaú. Eu, Val, nunca estive no poder, nunca fui prefeito nem vereador, mas sempre sub-administrar os meus negócios, Val. Sempre Deus tem me abençoado em tudo. Eu queria que o povo me desse uma oportunidade. Eu queria que o povo do Grajaú, do município, Alto Brasil, Flores, Remãs, que eu conheço todo o município, me dê uma oportunidade, viu? Me dê uma oportunidade. Eu vou mostrar para você, eu sei, não vou se arrepender. Eu não quero encerrar minha política carreira só em quatro anos. Eu pretendo ser, se possível, governador, viu, Val? Muito bem. Artuzinho, aniversário da cidade. Aí, está em cima agora dia 29. É, Val, aniversário da cidade foi bom, né? Foi bom em 2013, em 2014, 2015, né? Foi muito bom, teve várias bandas boas aí com o nosso amigo Guedes, que era o secretário de Cultura. E todo mundo sabe que os aniversários foram bons, mas, se todo mundo sabe que as prefeituras estão passando por uma crise, né? Uma crise financeira muito grande, o Estado, o Brasil, eu desejo para a administração que faça um bom aniversário. E quero aqui dar os parabéns à Grajaú, por seus 208 anos, e que o povo de Grajaú seja muito feliz, viu, Val? Certo, em termos de você, nós estamos numa pré-campanha, né, nós somos pretensos candidatos, se você ganhar uma prefeitura, como seria essa forma de pagamento de salário? Val, salário, salário da prefeitura não é mais do que uma obrigação do prefeito pagar em dias, viu, Val? É obrigação, viu, Val? Eu não admito um gari, um professor, um funcionário público trabalhar 30 dias e não receber seu salário, Val. Eu quero aqui dizer também para os meus amigos professores que não foi repassado também o 6.8, que é do direito deles, viu? E eu quero dizer para eles que no nosso governo o dinheiro dos professores, o dinheiro da saúde, a educação é intocável, viu, Val? Certo, muito bem. Dê de César o que é de César e dê de Deus o que é de Deus. Arthurzinho, toda cidade tem uma secretaria de obras com maquinário da prefeitura para não estar alugando, né? No caso, se você fosse prefeito, você preferia alugar ou preferia comprar maquinário para uma prefeitura que dá do tamanho de Grajaú? Porque Grajaú não é uma coisinha pequena, né? Aqui Grajaú é muito grande, eu não sei nem qual povoado mais longe daqui, mas você deve saber. Val, se tiver necessidade de comprar algum equipamento, a gente prefere comprar e também alugar, porque tem uns parceiros de campanha que vão precisar também, tem as licitações, que hoje todo mundo trabalha com licitação, né? As empresas que ganham, geralmente elas têm as máquinas delas, mas também a prefeitura hoje tem uma facilidade grande de conseguir máquinas através de convênios, né? Convênios do PAC, PAC 1, PAC 2. E nós vamos, com certeza, com o equipamento que tem e com os amigos que vão trabalhar com a gente, Val, eu pretendo fazer Grajaú todo. Eu não quero quatro anos para fazer Grajaú não, né, Val? Primeiro que, desde 2008 que eu vi um pregando isso aí, que quando eu assumi em janeiro, que se Deus me permitir, eu vou comprar para a prefeitura uma usina de asfalto, viu, Val? Usina de asfalto para asfalto a todo Grajaú e interior. Todo, todo. Porque a matéria é prima e tem aqui que é a areia. É só comprar o produto para misturar e sai bem barato. E quero fazer de Grajaú uma cidade modelo, dos municípios. E eu queria que o povo acreditasse em mim também, viu, Val? Tá certinho. Outro equipamento, Val. Que eu tenho que comprar para a prefeitura, sendo prefeito, é uma máquina de furar poço artesiano. O pequeno produtor, o pequeno agricultor, ele não tem condição de furar um poço. Tem que vender as vaquinhas dele, a economia de uma vida toda para furar um poço artesiano. Quanto é que custa um poço artesiano? Um poço artesiano hoje é 200 reais o metro, né? Se um poço der com 50 metros, ele custa 10 mil reais. Se um poço der 200 metros, aí ele já custa já 40 mil reais, né, Val? E o pequeno produtor, o lavrador lá da roça, ele não tem condição. Eu vou levar água para todo o município de Grajaú. Ah, você tem intenção de comprar um... Uma máquina de furar poço artesiano. Não é nada não, Val. Uma máquina de furar poço. Hoje você compra uma máquina com todos os equipamentos com 400 mil reais. Isso não é dinheiro. Não é nada para uma prefeitura. Uma usina de asfalto, hoje eu monto uma com um milhão de reais. Eu vou fazer aí um bairro. Eu gasto 2 milhões para fazer um bairro de... Por que eu não compro uma máquina de usina de asfalto? Muito bem. Eu tenho que comprar essa máquina. E parava de depender exclusivamente do governo do estado para fazer esse tipo de trabalho aqui? É, porque não pode esperar só por convênio, né, Val? Porque convênio tem que meter o suspeito mesmo e fazer as obras com o dinheiro do ISS, dinheiro da prefeitura, dinheiro que é permitido fazer, né, Val? A infraestrutura de um município, eu acho que é uma das áreas que come mais recurso, né? Aqui nós vemos que em Grajaú nós temos essa mania de tampar o buraco, né? Como se diz? Eu chamo de chuva. A chuva chega, aí a cidade já tem buraquinhos deste tamanhozinho. Ela se torna uma coisa tão grande devido ao carro passando por dentro. Como é que se previne isso aí? Primeiro tapar os buracos para deixar chover, ou deixa chover para depois tapar os buracos? É, Val, primeiro que isso aí, o negócio de tapa buraco, é coisa do passado. Nós estamos no século XXI. Nós temos que fazer um novo asfalto por cima desse asfalto velho. Isso. O que pode chover é dar um dilúvio que só se fizer os inscritos aqui acabar, né? Porque se fizer um asfalto bem feito de qualidade, não precisa estar tapando buraco. Olha, é uma verdade que o Arthurzinho está falando aqui. Não precisa estar tapando buraco. Isso é uma verdade, gostei de ver. Arthurzinho, rapaz, o nosso horário aqui está quase chegando no finalzinho, mas eu vou deixar você com suas considerações finais. Arthurzinho, deixa eu ver aqui, Arthurzinho por Arthurzinho. Quem é esse homem aí? Val, eu quero ser prefeito de Grajaú, igual eu falei agora, não para tapar buracos, para fazer asfalto novo de qualidade. Eu quero ser prefeito de Grajaú, Val, para voltar aos 80 emparedados que estão sendo prejudicados. Só não estão passando fome porque Deus dá o jeito, viu, Val? Pode ficar tranquilo que esses 80 emparedados, eu assumindo, no dia 1º de janeiro, eles estão junto comigo, viu, Val? Eu quero ser prefeito de Grajaú, Val, também, para começar as creches e terminar, viu, Val? Quero começar e terminar as obras. Eu quero ser prefeito de Grajaú para acabar com as filas nos hospitais. E levar também o remédio para quem precisa, viu, Val? Eu quero ser prefeito de Grajaú para ajeitar também a ex-rua do quem dera, viu, Val? Ajeitar a ex-rua do quem dera. Olha, o quem dera hoje é uma calamidade. Muitos moradores de Arthurzinho tampam os buracos, tampam os buracos do quem dera. Eu já tenho respondido em redes sociais para eles que não é responsabilidade minha, que eu não estou no poder, viu, Val? Mas se eles acreditarem em mim e votarem em mim, eu com certeza vou fazer o quem dera um bairro modelo, que é um bairro amplo, um bairro calmo, tranquilo, um bairro largo. E é o bairro que eu moro, Val, com todo orgulho. Eu moro no quem dera, que é Nova Grajaú. Nós vamos mudar a equipe para não ser pré-campanha agora, né? Você só vai falando aí a respeito das mudanças, viu? Tá certo, Atuzinho? Então, para a gente, para a Segrejaú, continua aí com o teu palavreado aí. Eu quero, para a Segrejaú, eu quero também ser prefeito para não deixar aquele povo ali na ponte de cimento passar de 12 horas a 2 horas da tarde esperando sair uma barreira da polícia para eles poderem passar com o seu circo e vim da escola. Eu quero evitar também esse problema, viu, Val? Porque eu acho um sofrimento que aquele povo ali está esperando a barreira acabar para eles poderem passar ali, viu, Val? O povo de Grajaú tem que transitar livremente na sua cidade. Todo mundo aqui é conhecido. Quando entra um bandido, Val, a polícia sabe. Agora, uma mãe de família com uma criança que vem da escola fica no pé da ponte de cimento ali pegando sol 2 horas da tarde esperando uma barreira sair, Val. Isso aí o prefeito tem que se intervir no negócio aí. Eu quero ser prefeito para ajudar o povo também nessa parte. Eu quero ser prefeito de Grajaú, Val, para sentar com os empresários, com os agricultores, com os produtores, sentar e dialogar, dialogar. A questão de impostos é muito caro, imposto de terra, imposto de notas fiscais, sentar e dialogar, viu, Val? Porque aqui eu quero ser prefeito também para não deixar que a Secretaria de Tributos seja governada por gente de fora, não deixar ela ser feita o negociato em campanha. Porque o cara não conhece ninguém daqui, não sabe o que é que o cara produz de emprego, o cara não sabe, não conhece nem o eleitor, na verdade. E não tem acordo, lá não tem acordo. Você vai pagar um imposto, uma transferência de uma casa, é um absurdo. Você gasta 5, 6 mil reais, isso não pode existir. A Secretaria de Tributos em Grajaú é terceirizada, é isso que você está falando? É terceirizada, eu não sei se ela foi terceirizada. Agora que é governada por pessoa de fora é, viu, Val? Sim, Val, eu quero ser prefeito também para climatizar essas escolas, levar merenda de qualidade, viu, para todas as crianças, nós estamos no século XXI, o calor é muito grande, vamos climatizar todas as escolas de Grajaú, viu, Val? Eu quero ser prefeito de Grajaú para incentivar os esportes, viu? Incentivar os esportes, incentivar meus amigos trilheiros, levar, trazer novamente a cultura para Grajaú, viu? As festas juninas, FEMURG, várias atrações, se não tem mais aqui, a gente vai resgatar, viu, Val? Eu quero ser prefeito, Val, de Grajaú, para olhar para os meus amigos indígenas também. Porque nós temos aí um grupo de trilheiros, que é 1.200 trilheiros, que a gente faz trilha, e geralmente as trilhas são feitas dentro das aldeias, viu, Val? E aí não precisa nem fazer as trilhas que já estão feitas. Val, as aldeias de Grajaú estão acabadas. Eu quero ser prefeito de Grajaú não só para levar e fazer um churrasco no dia da eleição e tirar os votos dos índios, viu? Eu quero ser um prefeito de Grajaú que olhe para os indígenas, na saúde, na educação, e ajeitar, urbanizar também as aldeias, que eles também são seres humanos e somos inteligentes, tem professores, tem médico, tem advogado índio, viu, Val? Eles são pessoas igual a nós. Quero tratar todos iguais. Certinho, Arturzinho. Pois é, rapaz. A gente está... Nós temos aí quatro minutinhos para a gente fechar, porque todas as entrevistas aqui têm um horário X, né? Aí o seu horário aqui foi de uma hora, na hora falta quatro minutos. E eu queria que você deixasse aí suas considerações finais. Quero lhe agradecer. Isso é só o começo de uma bateria de entrevista, não é? Já está longe, nós temos muito tempo para a gente conversar aqui no ar e... Quero agradecer a sua presença aqui. Na hora que a gente falou com você, você se pontificou de imediato e está aqui comigo, né? Suas considerações finais, Arturzinho. Muito obrigado por ter vindo e fico com você, o microfone. Val, em primeiro lugar, Deus na frente de tudo, né, Val? Deus na frente de tudo. Eu quero agradecer também aqui o seu convite, a Rádio Cidade 91.1. Agradecer também pela audiência, pela paciência dos nossos ouvintes. E agradecer também cada um dos meus amigos que estão postando e compartilhando nas redes sociais. Eu preciso muito do povo nesse momento. Eu quero governar com o povo e para o povo, viu, Val? E eu quero que o povo participe da minha pré-campanha e da minha campanha. Mas eu quero agradecer mesmo, de coração, a essa equipe nossa, a minha esposa que me acompanha, que está aqui comigo. A toda a minha equipe que está rodando comigo no interior. Não vou citar nome, que é muitas pessoas. Quando a gente vai, é um grupo de 20, de 30, viu, Val? Eu quero agradecer, enfim, tudo. E quero agradecer você, viu? E estarei mais vezes aqui com você. E agradecer a Rádio Cidade aqui de coração e todos os ouvintes que estão nos acompanhando.